Olá, bom dia! Anvisa aprova vacinas para dose de reforço contra a Covid-19. Imunizantes protegem contra novas variantes do vírus. E após o aumento de casos, Anvisa volta a determinar uso obrigatório de máscaras em aeroportos e nos aviões a partir de sexta-feira. Governo de transição anuncia parlamentares que vão acompanhar o processo no Congresso Nacional. Quarta-feira, 23 de novembro. O Brasil em Dia já começou. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aeroportos e aviões a partir de sexta-feira. A medida é da Anvisa, que também aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a Covid-19. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Júlia, bom dia! Oi, Renata, bom dia! Bom dia pra você também que está nos acompanhando. As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção pra mais um tipo de cepa de vírus. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira duas bivalentes da Pfizer pra uso emergencial como dose de reforço na população a partir de 12 anos. Uma delas protege contra a variante original e também contra a Ômicron BA1 e está aprovada em 35 países. A outra vacina protege contra a variante original BA4 e BA5 e está aprovada em 33 países. Segundo a Anvisa, o objetivo é expandir a resposta imune e melhorar a proteção da população. Outra medida aprovada ontem pela Anvisa é a volta do uso de máscaras nos aeroportos e aviões a partir desta sexta-feira. De acordo com a resolução, as máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo nariz, queixo e boca. O uso de máscaras não será obrigatório para crianças com menos de 3 anos, pessoas com autismo e também com algum tipo de deficiência que as impeçam de usar a máscara corretamente. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, de São Paulo, vamos à sede do governo de transição aqui em Brasília. Quem está lá é Glauco de Queiroz. Ele traz as informações pra gente porque foram anunciados os parlamentares que vão acompanhar os grupos técnicos de trabalho. Não é isso, Glauco? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O dia promete ser bastante movimentado aqui no CCBB para as equipes da transição de governo. Logo mais, às nove e meia da manhã, começa uma reunião do Conselho Político de Transição, com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e líderes de vários partidos. Ainda pela manhã, integrantes do Grupo da Saúde se encontram com a diretoria da Anvisa, na sede do órgão. Ainda à tarde, esse mesmo grupo se reúne pela primeira vez com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz. Eles ainda têm uma agenda hoje com integrantes do Conas e Conasense, que representam os secretários de saúde. Já os integrantes do Grupo de Segurança Pública participam de uma reunião com comandantes das polícias militares nos estados. Logo em seguida, haverá uma coletiva de imprensa, onde a equipe de transição fará um diagnóstico da segurança pública no país. E ontem, como você falou, Renata, a transição de governo anunciou os nomes dos parlamentares que vão acompanhar o processo de transição no Congresso. Eles vão ficar de olho nas pautas, nos temas que tramitam no Legislativo, que estão relacionados com diversas áreas do governo de transição. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Minas e Energia com o ministro Adolfo Saxida, representantes do governo eleito pediram a suspensão do andamento de processos de venda de ativos da Petrobras. O ministro, além de ter sido extremamente receptivo, cooperativo, nos informou que tomou a decisão de sustar ou suspender qualquer decisão de caráter estrutural e estratégico do ministério até a mudança de governo. Nós também fizemos menção em relação a isso, se dentro disso estariam incluídas as decisões que a Petrobras ainda está tomando em relação a algumas vendas de ativos que estão em curso nesse momento. Já o Grupo de Saúde quer mais informações do atual governo sobre medidas de combate à pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira, a equipe de transição vai se reunir com o ministro Marcelo Queiroga. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, apresentou os nomes dos deputados e senadores indicados para os 28 grupos técnicos que vão acompanhar os temas de interesse do novo governo no Congresso Nacional. Ao comentar sobre a proposta de emenda à Constituição da Transição, que retira os recursos do programa de transferência de renda do teto de gastos da União, Alckmin afirmou que a discussão sobre novas regras para limitar os gastos públicos deve ficar para o ano que vem. A partir, acho que de 2023, a emenda constitucional propõe uma revisão. Então, haverá sim uma discussão e uma revisão. E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das três coisas. E o governo federal vai fechar o ano com uma arrecadação maior do que os gastos. É o chamado superávit primário que deve superar 23 bilhões de reais. O governo federal elevou a projeção de saldo positivo nas contas públicas em 2022. As contas do governo vão fechar o ano com um superávit de quase 23 bilhões e meio de reais. Na projeção anterior, era de 13 bilhões e meio de reais. A última vez em que as contas do governo fecharam no azul foi em 2013. Amanhã, se uma cidade gastar muito, trava os gastos dois anos, ela sai de crise fiscal em um ano e meio. Ou seja, nenhuma crise fiscal dura mais de 10, 15 anos, como é hábito no Brasil. Acabou. A projeção faz parte do relatório de avaliação de receitas e despesas do quinto bimestre deste ano. E para manter a responsabilidade fiscal, o Ministério da Economia anunciou um novo bloqueio de gastos no orçamento de 2022, no valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O objetivo é cumprir a regra do teto de gastos. Com o novo bloqueio, o total de recursos contingenciados avançou de 10 bilhões e meio de reais para 15 bilhões e 400 milhões de reais. Os brasileiros têm que ter orgulho de ter enfrentado a maior crise sanitária da nossa história, ao mesmo tempo, uma guerra geopolítica que explodiu o preço de grãos, fertilizantes, alimentos. E nós enfrentamos tudo isso, prestando contas com transparência de cada real, e chegamos ao final sem empurrar nenhuma conta para o futuro. O parto prematuro é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. No mundo todo, por ano, cerca de 15 milhões de bebês nascem antes de 37 semanas. O novembro roxo é o mês escolhido para chamar a atenção sobre cuidados e prevenção da prematuridade. A campanha de 2022 tem como tema garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. O Brasil já adota o método canguru como política pública. Extremamente eficaz na redução de mortalidade neonatal, redução de infecções, melhora do vínculo, aleitamento, promovendo alta mais precoce. No Brasil, 340 mil bebês nascem antes do tempo previsto. É como se seis prematuros nascessem a cada 10 minutos. Há 10 anos, Cassiane teve um parto prematuro das filhas gêmeas. Uma não resistiu. Foram quatro meses e meio de ter. A Luísa, com 10 anos, mostra que ela veio para ficar, que ela é uma vencedora. O Ministério da Saúde reúne uma série de ações para prevenir a prematuridade e cuidar das mães e dos bebês que nascem antes da hora. Entre elas, está a Rede Materno-Infantil, compromisso firmado entre o Brasil e outros 192 países. A meta é reduzir a taxa de mortalidade neonatal para 5 de cada mil nascidos vivos e a taxa de mortalidade na infância para 8 por cada mil nascidos vivos. Desde a criação, o investimento foi de R$ 1,5 bilhão. Entre as ações previstas pelo Ministério da Saúde estão o incentivo ao pré-natal e ao aleitamento materno, além de oferecer atenção para as mães na saúde básica. Prevenção de prematuridade é cuidar das nossas mães, desde o momento que há a concepção nas unidades básicas de saúde. O Ministério do Desenvolvimento Regional está repassando quase R$ 2,5 bilhões para empresas de metrôs, ônibus e trens urbanos. A medida vai garantir o cumprimento da Lei do Passe Livre para Idosos. Nada de ficar no sofá vendo TV. Essa aposentada de 69 anos faz hidroginástica, passeia com as amigas e visita parentes com frequência. A agenda cheia só é possível porque está isenta de pagar transporte coletivo. Eu gosto muito de andar de ônibus, eu gosto de sair de casa. Então eu tenho essa passagem livre, é maravilhoso. O passe livre para os idosos também ajuda as idas e vindas do seu Edson, que está em tratamento médico. Eu quero chegar aos 80 e passear. Se eu estou em tratamento médico, para ficar fome, ficar firme. Para compensar a alta no preço dos combustíveis e tranquilizar quem recebe e quem paga o benefício, o governo federal garantiu um auxílio para o setor com aprovação de uma emenda emergencial. As empresas privadas de transporte público de 19 estados e do Distrito Federal vão receber R$ 2,4 bilhões para manter a gratuidade aos idosos. E o governo pretende ainda repassar R$ 39 milhões para cobrir as despesas de companhias públicas de transporte coletivo. 559 municípios vão dividir o dinheiro já repassado para as prefeituras e estados. A medida traz tranquilidade para 73% dos cidadãos brasileiros com mais de 65 anos, que ganham até dois salários mínimos. Independente do auxílio ou não, todo cidadão tem que cobrar realmente a prestação do transporte público coletivo, que é um direito aí condicional fundamental previsto aí desde a emenda que a gente fez lá em 2013. Então, acho que o cidadão tem que ficar muito atento a isso. O usuário do transporte público coletivo é essencial para a mobilidade urbana nos municípios. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados celebrou 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. A solenidade no plenário da Câmara lembrou os 100 anos da primeira demonstração pública de rádio no Brasil. Esse fato histórico ocorreu na exposição do Centenário da Independência do Brasil no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. O primeiro conteúdo veiculado naquela oportunidade foi o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Além de parlamentares, participaram representantes de entidades do setor e da empresa Brasil de Comunicação. Para o diretor-presidente da EBC, o rádio sempre terá um papel relevante na integração e desenvolvimento do país. O rádio vai continuar existindo, vai continuar sendo cada vez mais forte, a gente vai continuar investindo. E a única coisa da diferença é que hoje você tem várias plataformas. Então, a Rádio Nacional, a Rádio Média, estão no Spotify? Estão. Estão fazendo podcast? Estão. Tem streaming? Tem. Então, quem vai escolher em qual plataforma, em qual momento, escutar o conteúdo da Rádio Nacional, Rádio Média, é o ouvinte. Glenn destacou ainda os investimentos que a EBC faz no segmento, que seguem o crescimento da audiência do rádio em todo o país. Uma pesquisa da Cantar e Bop Média, feita neste ano, mostrou que 83% dos brasileiros ouvem rádio. Um aumento de 3% em relação a 2021. A gente investe muito em rádio, né? Comunicação pública hoje é muito importante na plataforma rádio. Então, a gente tem cinco novas rádios em banda estendida, numa parceria com o Ministério das Comunicações, onde a gente está investindo em rádio, as nossas duas rádios, Rádio MEC e Rádio Nacional. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri